Olá meus amigos, minhas amigas, aqui é 5h58, quase 6h da manhã e eu estou até aqui, estou falando um pouco baixo porque, como é que diz, para não acordar o dono da casa, ok? E aqui em São Paulo a gente começa cedo mesmo, hoje eu vim cedo porque eu tenho que encher essa escada aqui, onde eu já preparei todinha, o dia vai clarear, quando eu começar a encher já está claro, tá bom? Então, por que? Eu tenho que voltar para casa no meio dia, porque eu tenho que fazer receita para o Robins do Zé, vocês que não conhecem o canal Robins do Zé, se quiser dar uma partilha lá, tudo bem. Então, estou só mostrando aqui, agora eu vou medir as maceiras aqui, pois é, aqui ó, eu já medi aqui 3 maceiras, 3 sacos de cimento, no caso eu coloquei no saco de cimento, ó, eu coloquei aqui, 5maceiras de areia, dessa aqui é, 5maceiras de areia, 1 saco de cimento e 6maceiras de pedra, dessa aqui, tá bom? Olha só aqui, ó, então aqui eu já coloquei a areia, mexi o cimento e a pedra, coloquei a pedra aqui, agora para ficar leve de mexer, eu tenho que pegar a areia, a pedra, e dividir, pôr um pouco para fora aqui, ó, porque aqui tem bastante areia, né, então eu tenho que pôr, pôr, pôr para cá, ó. Agora a gente já clareou, certo? Vamos lá. Olha só, agora eu molhei um pouquinho, ó, e vou fazer assim, ó. Eu só posso começar a mexer quando eu ver que tá molinho assim, ó, pra ficar fácil. Olha só aqui, esperei aqui uns 10 minutos aqui, ó, molhando, ó, ok? Vou fazer um concreto bem mole, não gosto de concreto muito duro, porque dá trabalho e não vai entrar nos ferros direito, ok? Olha só, como é que tá aqui, ó, o dia já clareou, vou mostrar aqui a ferragem pra vocês, vou limpar tudo isso aqui, ó. Ferragem aqui, ó, tem um ferro de meia, outro aqui de meia, outro de meia, outro de meia ali, ó, e ali, os dois últimos ali são 3 oitavos. A cada 15cm um ferro, esse é o meu jeito de trabalhar, cada um tem o seu jeito, né? Então aqui eu já mostrei no outro vídeo, como eu montei isso aqui tudo, hein, bonitinho, como eu montei aqui esse cano, que o dono pediu a coluna, o dia clareou, mas tá nubrado, parou a garoa, gente, vamos seguindo. Ok? Então aqui, ó, tá tudo travadinho, bonitinho aqui, ó, não vai ceder, esse é o segredo, tá bom? Aqui tá travado, eu vou fazer aqui a limpeza, tá meio escuro, ó, aqui tem o ferro travando aqui, não dá pra ver direito, não vou ligar a lanterna do celular pra não acabar a bateria. Então, vou fazer aqui a limpeza, e aqui, esses ferros, tem que ficar aqui, ó, 3cm abaixo aqui, quando eu for pôr no concreto, eu vou levantando, ok? Ou então vocês vão assim, aqui, ó, aqui eu coloquei aqui, ó, que tá mais claro, vou mostrar pra vocês, aqui eu coloquei uma pedra embaixo, um calço, aonde vai ficar aqui, ó, 2cm por baixo aqui, 2 a 3cm aqui por baixo aqui, entendeu? Como é 7,5cm ou 8cm de concreto, daqui pra o fundo, eu vou pôr aqui na faixa de 3 a 4cm aqui por baixo, 4, 3 dedos assim, ó, ok? Aqui vai o cano igual eu já mostrei, vai travadinho aqui, eu vou encher aqui, ó, só até esse patamar, porque essa escada de cima, quem vai segurar, ó, é a escada de baixo, ok? Então, tem ferro, o que segura o concreto nas emendas, é os ferros, tá bom? Olha só, quando você pisar aqui no concreto, que o concreto afundar, aqui, ó, automaticamente, o concreto tá bom, aqui, ó, pronto. Então, aqui agora é fácil, ó, é só pegar o peito, ó, ó, olha como é fácil aí, ó. Você viu como é fácil mexer? Só tem que usar a técnica, tem que dividir bem a pedra, bem a areia, mexer bem o cimento e deixar molhar, ó. E a enxadinha também não pode ser muito grande, viu? Então, a enxada grande não quer dizer que a pessoa vai fazer muito serviço, não. A areia também não pode ser muito fina, viu? Aí, ó. O cimento é mexer bem o cimento, para a areia primeiro, bem mexidinho. Tá bom. Olha só, o cimento continua sendo 5 horas de areia por um saco de cimento. Só que se eu mexer e achei que tá, tem canto que tem muito, que precisa de mais pedra, eu busco mais pedra e faço isso aqui, ó. Até eu ver que o concreto tá bom de pedra, porque o concreto tem que ter mais pedra do que a areia, para a escada principalmente. Você vai pôr um concreto fininho nos ferro e no hidregal, você pode pôr o tanto de pedra que você quiser no hidregal. O importante é que o cimento esteja forte, porque a areia vai servir só para unir as pedras, tá bom? A areia é o cimento, é a composição para unir as pedras. Olha só, o concreto tem que ficar assim, ó. O concreto é bom. Eu não faço concreto muito duro, porque depois vai ficar brocado. Então eu faço assim, ó. Negócio, ó. Então, ó. Olha, ó. O concreto é bom. Uma enxadinha pequenininha. É bom que eu arrasto, ó. Ela não pesa muito, ó. Ó. Até o fundo, ó. O fundo do concreto tem que estar mexido. Ó. Pronto, já mexi. Agora eu vou começar a com o que está aí. Agora aqui, ó. Vou pegar um concreto bem rolinho e vou pôr aqui na base, ó. Vou pôr aqui na base todinha. Aí agora, vou fazer isso aqui, ó. Para eu me tirar uma empurezinha, eu vou aqui com a madeira e vou encerradinho aqui, ó. No cimento, ó. Aqui já tem os ferros, mas eu preciso que essa empureza seja tirada. Tá bom. Olha só. Então aqui, ó. Eu vou encerrar bem, hein. Para aquele pozinho que ficar. Ó. Ó. Agora aqui eu venho, ó. E levanto os ferros, ó. Levanto os ferros. Para poder não ficar encostado. Aí depois que eu encher tudinho, aí eu volto regularizando com o concreto bem firme. Bem duro mesmo. Ó. Eu não encontro. Pode ter aqui, ó. Para vibrar, ó. Se derrever escorada, pode bater, ó. Aqui por baixo, aqui, ó. Certo, ó. Tem que estar bem escorada. A escada tem que estar bem escorada. E essa aqui tá. Ó. Aqui no céu. Vai também ter uma vibradinha aqui, se você quiser, ó. O concreto vai descendo automaticamente. Aqui, ó. Aqui já enxugou um pouco, mas pode bater por baixo aqui. Legalzinho aqui, ó. Viu? O concreto desce daí, ó. Ó, vibrar. O seu cama. O seu cama. Ó, aqui, ó. Só cano bem, não precisa vibrar, não. O concreto já vibra sozinho, ó. Aqui, ó. Olha só. Olha só. Então aqui, assim, ó. Agora aqui, ó. Eu enfio o dregal todo em um concreto mole. Esse pouquinho de água aqui, gente. O concreto sobe mesmo. Essa água aqui. Então o que é que acontece? Pra completar o dregal, agora eu vou fazer o dregal bem firme aí, ó. Olha só. Olha, ó. O concreto foi mesmo. Pra finalizar o dregal, tá bom? Pronto, 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 pronto. Olha só. Aqui agora eu vou pôr o nível e vou aqui pro dregal e vou acertar aqui todinho, ó. Aí eu vou puxando aqui, ó. O dregal ficar todo no nível. Legal. Agora aqui eu achei o nível. Olha só como fica lisinho aqui, ó. Aqui fica paradinho. Ó. Fica lisinho aqui, ó. Então, ó. O que é que acontece? Aqui tá garuando. Vai pingar um pouquinho em água, mas vai ficar no nível. Agora se chover muito, tem que cobrir, ok? Nesse caso aqui hoje não tá chovendo forte. Eu não vou cobrir não. Isso aqui é até bom pro concreto. O concreto bem firme agora, ó. Porque agora eu vou aqui, ó. E só vou pôr aqui, ó. Vou pôr aqui o concreto firme. Ó. E lá, agora eu vou seguir, ó. Eu vou descendo agora. Como o dregal tá nível e tá tudo com 18, todas as madeiras com 18 certinho, então eu vou alisando pelo fundo. Então eu vou alisar tudo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. A colher tá entrando no fundo aí, ó. Viu, ó. Então. É tudo pelo fundo. Se o carro estiver muito pra cima, você tira um pouquinho. Que tem que ficar rente com o fundo lá, ó. Ó. Tudo em assim, ó. Gente, é maravilha, né? Então, ó. Ó. Aí você faz assim, ó. Ó. Olha só. Então já tá acabando isso aqui, ó. Legal. Ó como é que tá ficando. Ó, gente. Você viu? A gente limpou tudo, ó. Rapou aqui, limpou tudo. Quando a gente desenformar, a gente vai rapar tudo direitinho. Olha como é que tá ficando. Agora se a chuva engrossar, gente. E danificar um pouco. Essas caras não vai ficar lisinhas quando eu tirar. Porque tá garoando um pouquinho fininho, ó. E vai pingar aqui em cima. Então isso aí, gente. É, ó. Mas, olha aí, ó. Então tá bonitinho. Essa água cria mesmo, né? Porque essa aqui é água do concreto. Olha só. Olha como é que ficou aí. Legalzinha. Olha só. Vou mostrar pra vocês aqui direitinho. Como é que ficou. Tava garoando. Agora, olha. Aqui garoou um pouco, mas ficou assim, ó. Muito bom, né? O cimento, se for uma garoazinha fininha, ó. Ele vai, ó. Ele fica limpo em água aí, ó. Fica limpinha por cima. Tá garoando. E ele não desce. O cimento, ele segura o concreto. Segura aqui a... Ó. Segura a água. Essa água não desce. Ok, gente? Pois então, meus amigos. Se o vídeo merece um like. Se você quer se inscrever. Fica à vontade. A gente não obriga ninguém a dar like, se inscrever. Mas a gente quer mesmo é que vocês se inscrevam e deixem o like pra ajudar o canal. Tá bom? Um forte abraço. E ficamos por aqui até o outro vídeo, gente. Que vai ser o último passo da escada. E vai ter o último passo quando eu for arrancar tudo. Mostrar pra vocês como é que tá ficando aqui a obra. Tchau, tchau. Um forte abraço. Agora já é 11 horas, ok? E um colega veio aqui me ajudar a mexer com as duas vacilhas, mas eu. E já fui trabalhar também. Ele trabalha a partir da tarde. E agora é 11 horas. Vamos embora. Pra casa. Entendeu? Que o meu cameraman vai pra escola. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Vamos lá.